Tô aqui com os pensamentos a milhão, infelizmente sem ninguém pra conversar pessoalmente, olha que drama. Mas, nada melhor do que vocês. Cara, e você pode estar se perguntando como é a rotina de um youtuber. A melhor coisa de fazer vídeo pro youtube é que você dorme e acorda a hora que você quiser. Você trabalha pra você mesmo, você não tem um patrão enchendo seu saco e reclamando que você não pintou seu mamilo de azul hoje. Eu acabei de acordar, tô revoltado porque são 13 horas da tarde, eu tenho que acordar, levantar essa bunda gorda e editar vídeo. A minha vida não é fácil. Eu ia gravar um vídeo, mas eu tô meio inseguro porque tá tocando Gretchen atrás de mim. Eu tô com medo do meu vídeo ser denunciado por direitos autorais da Gretchen. Poderia ser qualquer direitos autorais, mas da Gretchen não, cara. Enfim, você precisa lembrar que você está vivo. E a partir do momento que você tá com os pés sobre a terra, você vai sofrer. É inevitável mesmo. Você vai passar por coisas que você não gostaria que passar. Você vai ser testado e provado a todo momento. Sim, a gente precisa provar um monte de coisas. Mas não para os outros, para nós mesmos, para Deus. Temos que ter força para isso. Temos que aceitar o nosso sofrimento. Quando você vai num hospital e toma uma injeção, aquilo dói, não dói? Mas não é pro seu bem? O sofrimento é parecido com isso. E o que eu quero dizer com esse vídeo é que mesmo quando você não estiver aguentando mais, continue caminhando. Estou aqui no meu quarto pela primeira vez mostrando a minha instante e o meu computador de monitor daqueles de 1999, que eu trabalho no YouTube e não ganha muito dinheiro. É isso aí, vamos começar o dia. Vamos brilhar. Uma vez Diva, sempre Diva. Olha como muda a cor. Acho que muda porque... Por causa do... Outra, outra, outra. É por causa do teu bagulho aqui, né? O flash. Sei lá porque muda de cor, porque eu sou um camaleão, porque eu vim do deserto de Sahara. Deus do céu, estou muito louco, né? Vejo, vou levantar essa bunda gorda, fazer o meu xixi, que deve estar transparente, porque bebi muita, mas muita água ontem. Espero que vocês sejam muito felizes. Muito mais do que eu estou sendo no momento. Porque a felicidade não tem limite. Cada vez que crescemos mais, sentimos mais. E, consequentemente, mais amor pelo próximo. Mais fé. Mais esperança. Mais solidariedade. É isso que eu desejo a todos vocês. Um grande beijo. Eu amo todos vocês. Obrigado, obrigado mesmo, de coração. Obrigado por tudo que vocês me proporcionam. E se vocês me amam, é recíproco. Eu juro que é recíproco. Obrigado. Amo vocês. Beijo, 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 beijo.